Lixo que vira adubo para alimentos e flores, garrafas pet e papéis que representam todo o ganho de uma empresa. Um banco que investe em modelos empresariais para reciclagem. É o que você vai ver agora na terceira reportagem da série Lixo. Desperdício ou riqueza? O lixo orgânico que sai das nossas casas passa por vários processos. Sai da usina de separação, é levado para uma central onde sofre um processo de decomposição, é revirado, jogado em grandes containers, peneirado e finalmente vira adubo. Do lixo, brotam as flores e plantas que transformam Brasília numa das cidades mais verdes do mundo. Mas não é só isso. Do adubo que sai das usinas de Brasília, surgem alimentos como os que são cultivados pelo seu Lázaro. A planta já fica orgânica, já vem dizer orgânica já, porque ele não precisa de adubo químico. A maior parte das químicas que são usadas, quando usa o adubo da SLU, não precisa. Ele então se torna mais orgânica. Mas o resíduo que sai do lixo não pode ser aproveitado da mesma forma em regiões com características diferentes. A garrafa PET, por exemplo, ocupa muito espaço e dificulta o transporte em distâncias longas. E a reciclagem do papel só é atrativa em alguns locais. O papel não fica em Brasília, porque Brasília é uma região mais administrativa. Brasília não se tem indústria, são muito poucas. Para se reciclar o papel também, precisa de muita água. Brasília é um local seco, não é um local propício. Então a maioria das fábricas de papel são litorâneas. O que é uma dificuldade para Brasília, virou uma oportunidade de negócio para a empresa de Jorge. A Capital Recicláveis é a única que leva esse material para os outros estados. Um negócio que vai bem. São quase 200 funcionários e a empresa pretende contratar mais 200 ainda este ano. Papelão, PET, alumínio, tudo vira dinheiro. E a empresa fatura em média 40% sobre o valor do material arrecadado. Para ajudar esses e outros empresários que querem transformar lixo em dinheiro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece linhas de créditos especiais e incentiva convênios para coleta seletiva. Com foco no catador, o Banco Interamericano, por exemplo, desenvolve em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social, cinco modelos de negócio no Brasil que levam em conta particularidades regionais. Em Belém, a preocupação é com a autossustentabilidade local pelo seu isolamento, já que ela está distante dos grandes centros. Em Aracaju, é desenvolver um modelo onde possa se constituir uma empresa e os catadores tenham participação formal e efetiva como proprietários dessa empresa e possam atuar empresarialmente. Não vai ter um único modelo, porque ele não vai se adaptar a cinco regiões e também não vamos ter uma única forma para um grande município, para um pequeno município. Um recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça ilustra bem a dificuldade desses pequenos municípios em lidar com o lixo. A cidade de Fortin, no Ceará, recorreu à Corte Superior por causa de uma decisão do Tribunal de Justiça Estadual. Na ação, o Ministério Público classificou como gravíssima a situação ambiental do lixo. O MP determinou que fosse feito imediatamente o armazenamento correto desses resíduos. O prefeito alegou que não tinha recursos suficientes para essa operação. Um dinheiro que poderia vir do próprio lixo. A reciclagem, na verdade, hoje, até esse momento, ela tinha uma visão muito mais de questão ambiental. Ela é, na verdade, ambiental. Mas para que ela possa efetivar, se possa atrair a presença do setor privado e que possa efetivamente colaborar com os catadores de material reciclado e para que as prefeituras, sobretudo aquelas de pequeno porte, tenham condições de gerir o seu resíduo sólido, a sua coleta, ele tem que ser sustentável. Ou seja, a reciclagem tem de ser um negócio. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos pelo Senado Federal vai conferir mais amparo a essas iniciativas do empresariado. A lei prevê mecanismos como a responsabilidade compartilhada que obriga o fabricante a recolher os resíduos e a produzir produtos verdes e pode ajudar grandes empresas a unificar protocolos para o tratamento dos resíduos. Esse é o grande desejo do empresariado brasileiro, no momento que se importa com a reciclagem, ter uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por quê? Porque você trabalha com 27 estados, 5 mil e poucos municípios e o que a gente tem visto no Brasil é você ter diversas políticas estaduais, municipais, que muitas vezes estão fora desse modelo que eu comentei de cooperativas e que muitas vezes fica difícil para as empresas poderem atender de uma forma homogênea porque a gente está trabalhando em todos os lugares da mesma forma. Uma ideia que sela o compromisso de grandes e pequenos empresários com a sociedade e o meio ambiente. A Coca-Cola tem um objetivo bem, bem desafiador, que é não ter qualquer tipo de lixo nas suas embalagens. Ou seja, nosso objetivo é que efetivamente no futuro a gente possa reciclar 100% as nossas embalagens ou pelo menos que elas sejam reutilizadas. Ou seja, que nenhuma das embalagens que a gente coloca no mercado vire um lixo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto